E eu fiz um comparativo, tipo, da Ring Light e a Luiz, né, do dia, e tipo, não, não vou falar não. Enfim, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um comparativo da Ring Light e o flash do celular, e também da Luiz, né, porque tipo, eu só usava a Luiz. Aí depois que eu pensei, ah, vou usar o flash do celular, e agora que eu decidi comprar Ring Light. Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô gravando de dia, eu tô usando a lâmpada, eu tô usando a Ring Light, e tô usando a lanterna do celular. Não, e é uma ideia, ainda coloquei num tripézinho de carro que eu ganhei do meu cunhado. Esse aqui é um tripézinho de carro, porque, mano, ele tá em cima desse treco, desse outro treco aqui, por quê? Pra poder segurar ele, por causa que ele não gruda, esse aqui, ó, tá quebrado, não gruda, ou seja, não serve mais pro carro, entendeu? Por causa que ele não vai grudar mais no ouvido do carro. Meu cunhado usava pra trabalhar de Uber, só que como ele não tá mais trabalhando de Uber, quer dizer, ele tá trabalhando de Uber. Porém, esse negócio tá quebrado, e também ele tem outro, aí, tipo, ele usa o dele lá, né? Aí ele me deu esse aqui, pra mim ficar usando, e, tipo, eu sempre usava esse aqui com o celular, e agora, tipo, a Ring Light já tem um, então eu não preciso disso, entendeu? E é isso, no caso, eu preciso pra botar esse outro aqui. Mas é isso. Mano, essa capinha daqui tá muito amarelada, velho, olha pra isso, tá muito feia, mano. Eu vou fazer um vídeo gravando ela, eu vou tentar limpar essa, esse negócio aqui. Eu vou fazer três técnicas. Se não limpar nenhuma das três, mano, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar, tipo, eu vou ver aí, eu vou pesquisar as três maneiras pra poder limpar essa capinha e deixar ela transparente. Eu vou testar as três maneiras. Se não ficar bom nenhuma, eu vou testar as três nela, velho. Não é possível que as três lavagens não limpem, né, velho? Porque, tipo, era pra ser uma lavagem só, pra poder limpar. Eu vou testar três. Vamos ver se vai limpar. Eu tô olhando pra mim, ele tá olhando pra câmera. Mas, enfim, é isso, mano. Ah, eu quero pedir a vocês ideias de vídeos pra me trazer aqui no canal. Valeu!